Música Sétimo dia da novena de Natal. A liturgia nos apresenta o canto do Magnífico, que nos prepara para o nascimento de Jesus. Com esse canto, a atitude de Maria é um programa de vida, um reconhecimento da presença e da ação de Deus em nossa vida. Neste trigo que antecede ao Natal e ao fim do ano, essa atitude de gratidão e reconhecimento deve ser o que caracteriza nossa relação com o Senhor e com os demais. Oração inicial Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim Fecundo, Tu que fecundaste ao Verbo de Deus e o levaste em Teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de Ti, experimentando Sua presença e sendo transformada por Ele. Nestes dias que antecedem ao nascimento de Teu Filho, nós queremos acompanhar-Te, queremos estar contigo para aprender de Ti a levar Deus no coração e deixar-nos transformar por Sua presença. Maria, Virgem Grávida, nós te pedimos que, ao acompanhar-Te, sejais Tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheio da presença de Teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Espera, confiada, pede por nós, para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de Seu Filho e, assim, sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, Virgem do Sim e da Realização, Virgem Mãe do Silêncio Eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo Teu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós agora e sempre. Que assim seja. Meditação da Palavra de Deus Leitura Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56 Aprofundar-se no Evangelho, ler a Palavra e deter-se nela, ver os detalhes dos personagens, fazer uma leitura, gastando tempo para conhecê-la, escutando o Senhor. Sugestão de reflexão Busque apropriar-se do texto, não olhando como espectador, e sim como participante da cena. Tenha uma relação pessoal e direta com os personagens. Use sua imaginação para conhecer a eles e aprofundar-se interiormente. Oração Senhor Jesus, Tua mãe soube reconhecer e manifestar a Tua presença nele na história, e por ter tido a sensibilidade de nos relatar como Tu atuas, o que Te agradas, quem são os Teus privilegiados. Senhor, faz com que aprendamos com ela a reconhecer a Tua presença em nosso dia a dia, que possamos descobrir-te em cada acontecimento, e sabendo como és, como ages, o que gostas, saibamos confiar e esperar em Ti. Senhor, assim como Tua mãe, que reconheceu tudo o que o Pai fez nela, e que da mesma maneira possa atuar e saber que sem Ti não sou nada, e que és Tu quem fazes tudo em mim. Que assim seja. Oração final. Menino Jesus, assim como Tua mãe, vimos a Ti para lhe agradecer e bem dizer-te por tudo o que fazes em nós e por nós. Agradecemos-te e bem dizemos, porque quiseste nos redimir a partir de nossa própria natureza, porque se fizeste um de nós, sendo Tu em tudo semelhante a nós, menos no pecado, porque assumindo nossa vida, nos deste vida com Tua vida. damos-te graças e te bem dizemos, porque com Teu nascimento dignificaste a nossa natureza, nos mostraste o quanto é sagrada a vida, porque dignificaste a mulher, nascendo Tu mesmo de Maria Virgem. glorificamos-te, porque, com o Teu nascimento, Tu dás fortaleza e alegria, nos enches de gozo e consolo, nos fazes renascer na esperança, nos mostras que Tu estás conosco. Bendito e louvado sejas, porque és o Deus que vive e nos dá a vida, que nos conhece por dentro e nos enches de amor. Bendito e louvado sejas, por Teu nascimento e por Tua vida e redenção. Bendito e louvado sejas, hoje e sempre. Que assim seja.